Eita, o mundão invernou, de chuva, tapou tudo e cumpade não chega, será que eu vou perder essa consulta hoje por causa de cumpade? Eita, tá chovendo, viu? É chuva. Eita, que trabalho. Cumpade! Eita, tava falando em teu nome agora, homem. Tava falando mal bem, cumpade. Quase mal e quase bem, porque o mundo vem invernou de água. É, cumpade, nós vamos sair de barra de chuva. Muita água, muita. Muita água. Não deu tempo de pegar o grudo e de medir, ó, e trouxe uma laranja. Muito bem, tá tendo laranja nesse tempo? Acha umas, cumpade, já meio ruim, meio seca. Eita, é, fazer o quê, né? É, vamos, vamos. Vamos embora, tá dando horário da consulta. Tá, o mestre que bota chegar, você do mestre é pontual, né? É, cumpade, é, é, é. Vamos, vamos, eu quero ver. Ele passou uns remédios muito bons pra mim. Eita, deixa eu abrir. Eita, cumpade. Deixa o portão, cumpade. É por isso que se a mulher chegar aqui, ela ir embora, cara. José Caximbo. Quem é o negócio de março de hospital, esse retorpa assim? Tudo que eu sei, né? Boa tarde. Boa tarde. Arramar a máscara, seu José. Eita, doutor. Eita, doutor. Estamos em época de pandemia, tem que... Tem... Seu José, tem umas máscaras mais bonitinhas, o senhor tá com um pedaço de lençol. É porque ele tem dinheiro. Seu José, é uma máscara tão barata, senhor. Pra quem pode, que nem o senhor, o senhor, o senhor ganha dinheiro sentado, né? Nós que ganhamos na rosta catigana. Deixa estar, a gente que não lute, não. Como posso ser útil? Eu vim aqui, doutor, porque esse dia, tô... Esse dia vai levar um tempo, assim, que normal. Que mal, senhor, o senhor tá sentindo, não conta? Olha, uma dor de cabeça, doutor. Que não tem remédio que passe, remédio de mato. O padre me ensinou os remédios de mato, muito bom. Que não tem que passe, a dor de cabeça. Remédio de mato, senhor José. E me conte, o senhor sente essa dor de cabeça com frequência? Ou é só à noite, ou é quando se estressa? Por quê, compadre? Eu vou lhe contar, lá em casa eu passo muito nervoso. Por quê? Doutor, quer dizer, ô doutor, me perdoe, porque... Costumar chamar ele de... Não tem problema, não. Não tem problema, não. Por quê? Porque mora uma mulher lá em casa, lá perto da minha casa, que é pior do que uma cobra. E me enverga todo dia. O senhor já tentou chamar ela pra fazer as pazes, senhor José? Que com aquela ali não tem paz certo. Se isso dia que o padre chegou lá, eu não vi. Já tava com ele bem encerrado, desmaiado. Foi? Foi direto pro hospital, ainda com o HGE. Por quê? Eu comecei com o nervoso, porque eu tenho muito nervoso. Aí não teve, não teve solução. O homem até, a goma da ambulância, até achou que eu já tava pronto, direto pra ir pra cidade do Guajungo, lá no Viritinho. Compadre, ó. Seu José. O senhor já tem 102 anos. O senhor não pode estar passando por esses estresses. Ah, sim. Chame ela pra conversar, tem que fazer as pazes, vê se na conversa tudo se ajeita, não é? Com aquela mulher não tem paz certa. Ela só tá bem quando ela tá fazendo guerra. É? Aquela mulher... Compadre, o seu colesterol está... O senhor anda comendo muita gordura, senhor José? Ah, é. Nesse tempo que tem... Lá em casa, vai por cinco quilos de carne difícil. Essa vez eu tô comendo ovo frito. Direto. Só ovo frito? Direto. Seu colesterol está alto. A sua glicemia está alta. Grossininha? O que é isso, compadre? Que eu não sei. Doutor, quer que você perdão? O açúcar. Seu açúcar tá muito alto. Por que você tá falando inglês? E sua pressão também está alta. É, você não sai daqui, pronto. Essa é uma travela. E se eu não me engano, eu já passei pro senhor da outra vez o remédio pro açúcar e pra pressão. O senhor tá tomando o remédio certinho? Eu acho que eu tô, né, compadre? Tu toma, compadre. Oi, o senhor tá amanhã. É, que é tanto nervoso até que passa a hora de botar o pirão na boca. Ah, doutor. Ó, seu José. O que eu recomendo pro senhor é tomar os remédios regularmente nos horários certos. Senão o senhor não vai ficar bom nunca. Sua pressão vai continuar subindo. Seu açúcar subindo. E qualquer hora dessa o senhor vai. Ô, tá mais perto do que é longe. E outra coisa. O senhor tem que cortar gordura. Evitar comer sal. Não corto não. Por que não corto? Porque eu não tenho gosto de comer coisa boa. Ao invés de comer carne vermelha, prefira comer peixe, frango. Ah, eita. Já tô caindo nos quartos com os homens que eu come. E se eu parar de comer carne, eu vou mais ligeiro. Os negros de cima da fia é cedo. A mulher já roubou os meus peixes que eu tava com fada. Ela carregou tudo, senhor doutor. Ela carregou tudo, mas a fia. É, vocês tão ruins com essa comada, então, de vocês, né? Ah, tem a prefeitura, mas ela mandou derrubar a sida. A cara dela, mas não tem nem jeito. Mas derrubou se você também queria deixar coitada sem teto. Coitada, porque ela não tá plantando por você. Eu vou lhe saltar ela desde o seu quintal, que a você é desegoteada. Não, 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 não. Ah, pois, pois. Melhor adoçante do que açúcar. Ah, vixe. Ah, não dá certo, compadre. Só de ontem pra hoje, eu comi três rapaduras e uma goiavada. E dois de refeixerante. Senhor José, o senhor veio me falar que o senhor comeu três rapaduras. Oi? O senhor, com 102 anos de idade, consumindo desse tanto de açúcar, sendo viabético. Fazer o quê, né? E tem que evitar passar estresse. Ah, então já tô indo já. É. Porque, quer apostar que quando eu sair daqui, já tô de cara com a mulher. E já vem me dizendo coisa. Toda vez é assim, doutor. Aquela mulher, ela pisou no rastro do porco preto pra nos infernar. Ela tinha a nossa paz de noite e de dia. Aquela mulher não deixa nós em paz pra nada. Quando nós pés de paz, ela pés de guerra. Eu tô com a máscara inferior. Eu tô com a máscara. Eu tô com a máscara. Eu tô com a máscara. Eu tô com a máscara, eu tô com o negócio de máscara, né? Seu José. Infelizmente, não tem nenhuma medicação pra eu passar pro senhor. Os remédios que o senhor tem que tomar, eu já passei antes. Sim. O senhor tem que tomar o remédio da pressão certinho. O senhor tem que tomar o remédio do açúcar certinho. Nos horários certos. Muito ruim, doutor. Peço pro seu amigo lhe lembrar na hora dos horários certos de tomar os remédios, os medicamentos, pro senhor não passar do horário. Porque senão a sua pressão vai continuar subindo, o seu açúcar também. E seguir essas orientações que eu lhe passei, viu? Sim. Evitar gordura, evitar carne vermelha, entendeu? Evitar passar o estresse, já que o senhor tá sentindo essas fortes dores de cabeça. Tá bom? Tá bom. Por hoje é só. Tem mais alguma queixa? Não me fala. Não. Então tá bom. Você tá dispensado, tá bom? Muito bem, doutor. Usem máscara, viu? Se for saída de casa, usem álcool. Muito bem, doutor. Muito bem. Usem máscara e álcool já. Muito bem, doutor. Muito obrigado. O pai já passou o chão? É, o negócio de chão o quê? Aquele homem, aquele homem, pareceu também. Ele não bateu. Ele, sim, aquele homem falou muita coisa errada. Tanta doença, teu não já tem emboscado com tanta doença que ele falou. E não é, compadre. E compadre, por que tu não contou tudo? Porque tu comeu um quilo de torcinha não aceitada, compadre. Eu, Felipe, ele já disse aquele tanto de doença, e se eu dissesse que com nitrogênio, ele já dizia que eu podia comprar o caixão. Entendeu, pai? Ele me pareceu com uma cara de adoentado, compadre. Tá. Tá perto de morcar. Tá perto de morcar. Tá perto de morcar o médico, viu? Tá. Tá. Ele tá com essa doença. Vixe. E nós perdemos ele? Eu não sei não, compadre. Eu não sei não. Eu não sei não. Ai, que frio nesse tempo do inferno. Escureça não te dá a hora. A Deus é mais. É, mas eu não estou com dinheiro, isso que importa. Ô, maninha. Aqueles ali não é numa espada, não? Vixe. Vem da onde? Ah, já sei. Vem do dinheiro. Da última parcela. Não tem dinheiro das tonelas. Fala, não tem dinheiro das tonelas. Não tem dinheiro das tonelas. Eu não abençoe. Tem sim. E essa moçana aí? Me abençoe. Me deu o dinheiro. Que moçana muito colorida. Me deu dinheiro das tonelas. Diga, 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 minha moça. Ladrão, ladrão, ladrão. Soltou. Espera, espera. Diga, 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 diga. Essa, que serpente. Mentir, a mão tá sendo e nota de 100, tá? Me deu dinheiro. Minha mãe. Pra procurar o que fazer. Eita, se fosse no verão, a flaca ia lhe arrastar com essa bolsa verde. E você deve ver, Diovi? Eu quero o dinheiro das tonelas, que a senhora pegou a minha sonela no meu nome. Eita, comadre, que moça verdona. Se fosse no tempo do verão, cumpadre, a flaca ia lhe arrastar. E eu ia agradecer ao meu bom Deus que lhe levasse junto, comadre. Vou falar pra mulher, que a senhora comprou um saco de feijão, ela mandou pra mim buscar o dinheiro. Que a senhora tirou o dinheiro. Não foi sua vida, viu? O diabo tá usado. Aí, cumpadre, vem do doutor, ele não pode passar raiva não, viu? Sua vara de bater pecado. Foi. Eu acho que não disse tantos problemas pra mim. E eu com isso? E tira esse diabo que você não está no consultório? Não deixe. Essa nós aqui é muito boa. Porque a senhora é pior do que é o vírus. É pior do que é o vírus. Vai dizer desaforo, cumpadre? Tira e diga desaforo essa desassultada. Queira Deus com mais que tenha contado os seus dias. Que é? Tenha contado. Eu quero o dinheiro das panelas. Pode me dar o dinheiro das panelas. Me dê o dinheiro das panelas, me dê. Não vai não. Me dê o dinheiro das panelas. Me dê, me dê o dinheiro das panelas. Me dê, me dê o dinheiro das panelas. Me dê, me dê a véia. E o dinheiro da luz, sua véia, cara? Vai, foi. Eu não disse o quê? Eu disse o quê? Pro doutor. Eu disse o quê pro doutor? Que quando eu saio do consultório, eu dar de cara com essa moça pintada de branco e amarelo. E encontrei com ela. Nós fomos maldiçoados, cumpadre. Foi. Foi. Pra encontrar essa mulher em toda a esquina. Deus é pai. Deus é pai. O dinheiro da luz com mais que pague, viu? Paga o que está devem. Nas panelas. Se tiver uma senhora só com essas panelas duas vezes, na porta, se ela vai em busca. Vai, vai, vai. E aí, vai, você. E assim, lá. É.